O nome pode ter estado, um SPC, Serasa, com agiota, na praça, sabe, não podendo comprar nada, contas aí negativadas, estava. Mas o propósito e a promessa que Deus tem pra você, nesta segunda casa que virá, esqueça. Seu nome agora vai ser citado em lugares onde seus pés nem pisaram ainda. Seu nome agora vai ser citado com honras e glórias, então esquece o que já passou, porque vem vindo aí uma vida plena pra você, uma vida maravilhosa de prosperidade. Suas finanças estarão em dias, suas coisas estarão em dias, agora é só conquista, isso que importa. Eu estou frisando de novo isso aqui, porque eu já fiz um vídeo falando em relação ao seu nome em protestos, pra você fincar aí na tua mente, que o tempo da escassez na sua vida já passou. Que se um dia você teve nome sujo, se um dia você ficou com as suas contas no vermelho, se um dia você guardou o almoço pra poder comer na janta, se um dia você precisou de ajuda, de cesta básica, precisou que as pessoas pagassem a sua conta, esse tempo ficou pra trás. Perceba agora que você está numa nova fase da tua vida, numa nova etapa da tua vida, onde as coisas erradas, escolhas erradas, planos errados que você fez ficaram lá atrás. Então receba o direcionamento de Deus, receba o projeto de Deus na sua vida, agora, de agora pra frente. Esquece tudo aquilo que ficou pra trás, porque vem vindo aí uma bênção financeira pra você, dessas de tirar o chapéu, dessas que a gente não acredita que possa acontecer com a gente. Mas pode acontecer e vai acontecer na tua vida, está acontecendo na tua vida e já está pronto, no plano espiritual já está pronto. Basta que você esteja pronto pra receber. Esse momento de escassez da sua vida acabou, entendeu? Agora é só vitória. Por isso que eu digo, que a honra da segunda casa vai ser melhor do que a primeira. Apenas recebe, sabe? Não fica preocupado como que isso vai acontecer, como que isso vai vir até você. Já está pronto no plano espiritual pra chegar nas suas mãos. Então, apenas recebe, tá bom? Receba esta palavra, tome posse dessa palavra. O tempo da escassez da sua vida já passou, já acabou, já era. Tome posse. Se aqui não tem conversa fiada, tem mensagem do universo pra você respondendo as suas orações. Fica com Deus, fica calmo, tranquilo. Beijo, tchau.